Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Anabete Chase. Brincadeira, tô só vestida de Anabete hoje, mas meu nome é Catarina e esse aqui é o Crialitê. E bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz uma enquete lá no Insta do Crialitê, então vocês já podem acompanhar, os links estão aqui na descrição das outras redes sociais que a gente tem. Então vocês podem clicar no link e nos acompanhar por lá também. Eu fiz uma enquete perguntando se vocês preferiam que eu fizesse uma edição, um vídeo mostrando como eu fiz a edição de Anabete, que tem uma foto que eu postei que eu vou deixar aqui do lado, ou de Fair, acho que é assim que fala o nome dela, de Akotara. Então eu vou deixar a foto aqui também. Vocês escolheram Anabete, Anabete ganhou, então vamos editar juntos nesse vídeo. Eu tava devendo há muito tempo um outro vídeo desse, porque lá no linkinho do canal, eu acho que é o segundo vídeo que eu fiz, eu fiz uma edição de sereia, eu vou deixar aqui do lado também, e os cards na descrição aqui do vídeo, pra vocês poderem conferir também. Então beleza? Vamos lá! Antes, mais um aviso, te inscreve no canal, comenta nesse vídeo, curte o vídeo, e compartilha pra que mais pessoas consigam ver. Bom pessoal, a foto, ela já começa antes mesmo de tu tirar. Eu vou mostrar aqui pra vocês do lado o passo a passo, vou deixar o vídeo correndo aqui enquanto eu faço a edição, tá? Vocês já sabem que eu expliquei pra vocês que o aplicativo que eu uso é o PixArt, tá? Eu uso bastante o PixArt pra adicionar algum elemento, alguma coisa, e essa foto da Anabete, ela é cheia de elementos. Então, eu comecei já arrumando a roupa, prendi o cabelo, fui lá tirar a fotinho. Não vou mostrar eu tirando a fotinho, mas eu vou deixá-la aqui do lado também pra vocês, tá? Depois de tirar a foto, aí começa todo o processo de edição. Eu vou lá, corto ela quadradinha, bonitinha, deixo no formato do Insta, que eu sempre deixo ela quadrada, não deixo ela maior, eu sempre deixo ela quadradinha. Eu corto. Aí nós vamos começar, nós vamos abrir lá no PixArt todas as nossas fotos, e nós vamos procurar a foto toda bonitinha, elegante, de Anabete. Primeiro passo, a partir de agora, é recortar. Com recortar, eu quero dizer tirar o fundo, porque nós vamos usar um outro fundo branco atrás pra poder adicionar os elementos antes de colocar a nossa foto. Calma, eu sei que parece complicado, mas nós vamos conseguir, vamos lá. Adicionou a foto, começa a apagar o fundo. Tu tem a ferramenta ali de recorte, que ela recorta sozinha, mas geralmente fica uns cantinhos sobrando, então é bom tu dar uma tiradinha ali, vai tirando devagarinho, marcando as partes que tu quer e o que tu não quer, depois, só, salva. Importante também, sempre falo, né, faz um passo, salva, faz outro passo, salva, porque fica bem mais fácil pra não perder, não perder nada da tua edição. Depois que tu recortar a foto aí toda bonitinha, ela vai ficar salva lá nos teus adesivos, então quando tu for nos adesivos, tu vai na pasta Meus Adesivos, que ela vai aparecer lá. Mas agora nós vamos voltar do início, lá do início, lá na partezinha inicial do PixArt, nós vamos entrar procurando um fundo branco, pra nós podermos adicionar o primeiro elemento, que é a terra, a parte de trás ali. Deixa eu achar aqui pra mostrar. Nós vamos adicionar essa parte aqui agora. Então vamos lá. É meio chatinho de ficar procurando, mas eu sempre digo pra procurar em inglês, que tem bastante opções, então eu botei Mountain, que aí vai aparecer várias montanhas, e aí eu consegui achar. Já estico todo ela ali, coloco ela direitinho no lugar, centralizo bem, tá feito. Agora a gente vai colocar a parte de cima, que é o céu. Eu procurei Sky, se não pode procurar céu, pode procurar Moon, depende. Moonlight também aparece bastante coisa bonita. E eu achei esse efeito aqui, de cima, que fica bem bonito também. Eu sempre recomendo o pessoal dar aquela apagadinha. A gente vai lá na borracha, diminui a opacidade, a intensidade, e apaga, porque se tudo é um zoom, ali sempre fica uma linha bem rente no finalzinho. Se tudo é um zoom, vai aparecer bem. Então a gente vai apagando ela com bastante delicadeza, que depois ele vai ficar bem homogêneo, e não vai nem aparecer, vai aparecer que é uma foto só. Essa aqui que eu tô mostrando são as fotos prontas, tá? É mais fácil, porque daí eu vou deixar o vídeo aqui do lado. Depois disso, aí que nós vamos adicionar a nossa imagem, a nossa Annabeth no fundo. Eu já coloquei aqui a minha, no caso eu, né? Eu coloquei ela aqui de cabelo solto. Eu achei que eu tava de cabelo preso, não sei porquê. Acho que é por causa do outro vídeo que eu fiz. Nossa. Enfim, coloquei ela aqui, coloquei eu aqui, e a gente vai começar aquele procedimento chato. Esse procedimento é chato. A gente vai ter que dar um zoom. Eu recomendo abrir bem a imagem, bem grande, deixar ela bem grande, e começar a apagar. Mas apaga sim, ó. Apaga. Deixa bem rente, pra não ficar aparecendo aquele, como se tivesse uma luz na tua volta. Nós vamos apagar, 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 até terminar. A gente vai dar um, depois que quando a gente terminar de apagar, a gente vai dar um zoom, vai deixar ela bem pertinho, da tela, como se ela estivesse à frente das montanhas, sabe? Pra ficar uma coisa bem, bem real. Todo mundo sabe que não é real, né? Mas a gente quer que pareça. Nessa parte que vem agora, eu confesso que na hora de fazer, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia como eu ia delimitar o céu, pra não ficar muito estranho, sabe? Porque é uma foto meio difícil, porque nessa, nessa composição aqui, a Annabeth tá segurando o céu, ela segurou o céu por um bom tempo. É uma cena que tem no livro, que é muito legal. Recomendo vocês lerem Percy Jackson, pelo amor de Deus, gente. A Annabeth é sensacional, Percy Jackson é sensacional, então assim, leiam Percy Jackson, pelo amor de Deus, tá? Um dia eu pretendo vir falar aqui sobre a série, porque é uma das minhas favoritas da vida, e é muito bom pra quem tá iniciando também, no mundo da fantasia, perfeita, leia. vamos voltar pro vídeo. Eu peguei primeiro, e delimitei, antes de começar a colocar o céu em si, eu delimitei a foto procurando um blue circle, que é um círculo azul, e eu estiquei ele bem ali, e dei uma apagadinha no fundo, aquela apagadinha que eu falei, diminui a intensidade, pra ficar mais fácil da gente conseguir fazer a delimitação. Depois disso, eu fui lá e procurei, eu demorei pra achar agora, o céu, e eu achei um céu parecido, não foi 100% igual, porque eu não me lembro como é que foi que eu fiz pra procurar esse céu, que eu usei aqui, o que eu usei na foto aqui, é esse céu. Mas eu não achei ele mais, eu procurei sky, procurei cloud, ai, de repente cloud aparece, é verdade. E aí, tu vai lá e faz aquela, adiciona um elemento, coloca o elemento, deixa eu botar aqui no PixArt, coloca o elemento, e apaga. Diminui a intensidade, diminui a opacidade um pouquinho, não precisa ser muito também, por isso diminuir muito a opacidade, ele não vai apagar quase, então vai ficar bem estranho. E aí, nós vamos finalmente ter a nossa Ana Yvette segurando o céu. Eu adoro azul, então nessa foto aqui tem tudo o que eu gosto. Eu vou deixar aqui do lado o resultado final, embora vocês já tenham visto. E se vocês forem reproduzir, eu vou querer muito ver, porque eu adoro compartilhar com vocês essas dicas, porque eu gosto de mostrar que todo mundo pode fazer, sabe? É bem tranquilo de fazer, parece que é muito difícil, mas a gente só tem que ter um pouquinho de paciência, porque aquelas partes de cortar, de procurar os elementos, são um pouquinho cansativas, mas eu adoro fazer, e adoro reproduzir no Criar IT, adoro criar, inventar coisas pra colocar por lá. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a Ana Yvette é uma personagem que eu amo, vocês devem ter percebido já, porque eu falo direto dela aqui, ela tá sempre aparecendo em um vídeo ou outro, ou um comentário meu lá no Instagram também, do Criar IT, direto eu falo sobre ela, sobre Percy Jackson, e vocês sabem também que eu adoro fazer essas montagens, então é um prazer pra mim mostrar aqui pra vocês, e compartilhar esse gosto que eu tenho. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, ou qual personagem que vocês gostariam que eu reproduzisse, ou foto, ou alguma outra coisa que vocês queiram que eu faça. Um beijo, muito obrigada mesmo, até o próximo vídeo.